Fala tio Chico, beleza? Boa noite. Oi Rafael, boa noite. Tio Chico, eu tenho uma BMW F850GS e estou estudando um downgrade para uma Versys 650, justamente porque esse ano eu estou utilizando muito pouco, por questões de trabalho eu não estou conseguindo usar quase nada a moto, e a BMW parada custa muito caro. Então a minha tem uma revisão próxima de 20.000 km que custa cerca de 3.700 reais na concessionária, e eu não estou afim de gastar esse dinheiro para deixar a moto igual a Samambaia. Então estou estudando a troca por uma Versys 650, semi nova, e acho que é uma moto que consegue atender o dia a dia e também as viagens, o que você tem a dizer sobre a Versys. Depende da semi nova que você vai comprar, a usada, né? Depende, se for antes da versão com controle de tração, eu não acho uma boa. Se for a versão atual 2022, eu acho que a 22 aqui já tem controle de tração, pode ser uma boa. Mas muita atenção, Rafael, para você não trocar 6 por meia dúzia. Muitas pessoas fazem uma decisão muito equivocada, achando que isso é downgrade. Às vezes não é muita atenção. Cálculos, façam as contas bem feitas, porque às vezes você faz um downgrade que na realidade é trocar 6 por meia dúzia. Eu explico. Faz as contas. Quanto é que você vai pagar de seguro nessa moto nova? Qual vai ser a moto? Qual ano? Vai ser a Versys? Vai ser um ano anterior? Eu não recomendo. Se for a Versys usada já com controle de tração, aí já melhorou bastante. A moto vem mais segura. É a minha opinião, tá? Eu não trocaria uma F850GS para uma Versys 650 sem controle de tração. A F850, ela é mais econômica do que a Versys, tá? É verdade. No consumo de combustível, é uma moto bem mais eficiente. E aí se você só olhar a questão da manutenção, cara, você tem outros benefícios na BMW. Você tem guincho ilimitado, cara. Você não aciona seu seguro. Então, cuidado com a economia de palito e trocar 6 por meia dúzia. Muito cuidado, muita atenção. Tem que botar tudo no lápis e fazer o parâmetro. Porque a BMW, você tiver uma pane elétrica, pane seca, pane elétrica, que não seja sinistro, né? Acidente ou outro tipo de situação de sinistro. Você entra em contato com o time da BMW, eles vão mandar um guincho e vão mandar para manutenção. Versys não tem isso não. Ainda mais usada. Acabou, você não tem nada disso. Então, você não vai acionar seu seguro. Quando você não aciona seu seguro, você tem bônus. Entende? A F850 é uma moto excelente, cara. Então, se você está fazendo economia de palito, porque sua moto fica parada por causa de 3 mil reais, e se você vai gastar 2 mil reais de manutenção de 20 mil quilômetros no A650, dependendo da sua condição financeira, eu não vejo porquê, entendeu? Na minha opinião, eu, e se sua moto ainda está na garantia, eu acho que é muita cautela. Muita cautela. Você está indo para uma moto... Porque se você me dissesse assim, eu estou saindo de uma F850 para uma Lander 250, porque eu quero realmente diminuir meus custos de forma absurda. Aí eu falaria, não, beleza, entendi. Aí é uma questão de necessidade. Eu quero comprar uma casa. Porque tem pessoas que vendem as motos porque querem comprar uma casa, querem comprar um outro bem. E aí reduz mesmo, tipo, eu vou pegar 60% desse valor para comprar um outro bem. E aí com os 40% eu vou comprar uma moto menorzinha. Uma Lander, uma Saara, uma Himalaya, qualquer outra bosta dessa assim. Mas para eu poder rodar. No seu caso, não. Você está pegando uma moto que não é barata. Não é barata. Não é mesmo. Não tem nada de barato na Versys. É uma moto que vai manter a manutenção cara. Pneu é o mesmo. Pneu caro. Entendeu? Óleo. Caro. Talvez o custo de algumas peças seja menor. Mas é uma moto cara. Seguro, talvez seja caro também. Talvez um pouco menor. Dependendo da região. Então muita atenção, Rafael. Para você não fazer uma decisão de 6 por meia dúzia. Perder uma moto bacana, que é a F850. Já que ela fica parada, você acha que vai ser diferente com a Versys? Ela vai ficar parada também, pô. Entendeu? Que tal vender a moto e comprar outra coisa? E lá na frente, você repensar se é necessário moto ou não. Às vezes, você está num momento que não quer moto. Vende. Deixa o dinheiro aplicado. Vende tudo. Pronto. Vende a moto. Pega o dinheiro. Aplica. Deixa no tesouro. Não é nem para ficar indicando. Aplica. Deixa a longo prazo. E aí, quando você entender que o momento da sua vida é de voltar a rodar de moto, rodar mais vezes, aí você pega o dinheiro e compra. Dinheiro que está aplicado, rendendo. Agora, eu acho que essa operação você vai fazer cagada. Visto que você não está fazendo um downgrade de uma situação realmente que eu diga assim, não, pô, realmente, você está economizando aí, você vai sair de uma moto que a manutenção é, sei lá, cinco vezes mais cara do que uma Lander. Às vezes até mais do que uma Lander, uma Saara, uma moto mais popular. Mas não, cara, você tem que pôr uma moto que a manutenção é cara também. É um pouco mais barata. Pense nisso, tá? Essa é uma situação que ocorre muitas vezes. É muito comum isso em proprietários de motos maiores. Gente, é tão comum que vocês não imaginam. São decisões equivocadas de pessoas que acham que estão fazendo um downgrade por uma questão de manutenção, achando, ah, porque BMW é muito caro. Ah, porque a minha... E eu não estou fazendo a crítica a você não, tá, Rafael? Eu estou realmente usando você como exemplo de decisões equivocadas porque não faz conta. Repito, não é uma decisão, não é uma crítica a você, Rafael. Mas eu sou muito duro nos meus posicionamentos para que as pessoas realmente façam auto-reflexão. Pô, é verdade, velho. Eu não botei na ponta do lápis. Eu tenho uma moto excelente, eu vou tancar. Já que eu tanquei, ou eu vou e vendo e deixo aplicado porque eu não estou usando, não faz sentido agora, agora. E daqui a alguns anos eu compro outra moto, porque a minha realidade pode ser diferente, eu posso repensar, eu posso pegar uma moto menor e faz sentido. Ou eu baixo de vez e pego uma moto mais barata. Eu acho que agora pegar uma moto um pouco mais barata, eu não acho, não faz sentido. Porque você vai gastar imposto. Toda transação de moto, toda, tem imposto envolvido. Trocou dinheiro, trocou bem, tem imposto. Imposto é dinheiro, você perde. Por isso que eu falo para vocês. Compra de moto tem que ser muito bem pensada, tem que ser proposta. Não adianta ficar trocando moto com quem troca de roupa. Isso é coisa de trouxa. O cara que fica falando todo ano, assim, ah, eu troco de moto todo ano. Quando você olhar para esse cara, você dá uma risada mental, você fala assim, trouxa. Eu, quando eu ouço uma pessoa, quando eu leio, e eu sou muito sincero com vocês, porque dane-se, eu não estou nem aí para a opinião de vocês, mas toda vez que eu leio um cara falando, eu troco de moto todo ano, eu já li várias pessoas que se acham o máximo. Eu leio e falo assim, trouxa, burro, para o baralho. Ou quando alguém conversa comigo e fala, eu troco de moto a cada dois anos. Eu já vi gente olhando para mim, gente com condições, e olhando para mim, tipo, achando que eu ia achar o máximo. Eu, mentalmente, eu dou aquela risada. Eu dou risada, na realidade, mas não falo nada. Eu penso, burro, trouxa. Acha que está ganhando dinheiro. Não está, ele está pagando imposto. Toda operação que você faz, você paga imposto. Não tem almoço grátis. Então, quando alguém falar para vocês, assim, eu troco de moto a cada ano, de carro a cada ano, dê aquela risada interna, mental, pense assim, trouxa, burro. Analfabeto financeiro. Entendeu? Porque é burro. Não é porque é rico, não é burro mesmo. Porque o cara que tem dinheiro, primeiro, o cara que tem dinheiro mesmo, que fica na mania lá de ganhar dinheiro, ele não compra nem em passivo. Ele vai comprar uma coisa lá básica, para usar mesmo, usar até onde der. E ele vai tentar gastar o mínimo no passivo, porque ele sempre vai ser doidão para ganhar dinheiro. Quem ganha muito dinheiro, pensa só em ganhar dinheiro. E quer ganhar com ativos. Veículo é passivo. Essa é a primeira coisa. Então, quem tem muito dinheiro vai ser muito assertivo nas contas. O povo acha que rico é trouxa, que vai numa BMW da vida, aí o cara fala, eu estou falando rico, o cara que tem dinheiro mesmo. Você acha que o rico, é porque o brasileiro, que na sua grande maioria é pobre, acha que o rico faz assim, ah, quanto é isso aí? É meio milhão. Aí o cara, ah, tá bom. Embala aí. Embala esse carro aí. Bota, embala. Manda entregar lá em casa. Você acha que o rico, o rico mesmo, ele faz isso? Ele não faz isso. Ele vai chegar na concessionária, e ele vai apertar o vendedor e o gerente até sair o último suco de gota de desconto que ele puder arrancar. Porque ele tem muitas aplicações. Então, cada dinheirinho que ele tira da aplicação para comprar aquele passivo, seja carro ou moto, ele quer ter benefício. Então, ele tem muito mais desconto do que o Zé Pobrinho. O pobre Premium Plus. Que sequer faz isso. Porque, em muitos casos, não tem opção. Porque o pobre vai lá e fala assim, o pobre Premium Plus. Ele vai lá, tira lá no financiamento. Eu sou o pobre Premium Plus. Eu vou lá na hora de financiar e falo, tira aí o seguro prestamista. Tira o TAC. Taxa de abertura de crédito. Aí eles falam, não pode tirar. Eu falo, como não pode tirar? Se tirar, você não compra. Aí eu, meu Deus. Pobre Premium Plus. Tira o seguro prestamista. Ah, tá bom. Pode tirar o seguro prestamista. Aí, buf, cai a prestação. E acabou. Por quê? Porque eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Os bancos não me enxergam como um caboclo que tem muita aplicação lá. O rico, ele faz assim. Tira o TAC. Eu tenho dinheiro aplicado nesta bosta. Aí o banco fala, opa, ele tem mesmo. Muito dinheiro. Tira o TAC. Tira o seguro prestamista. Pra quê essa bosta? Eu sou rico? Tira o seguro prestamista. Tira tudo isso aqui. Tira. E tira. Por quê? Porque o rico, ele tem um monte de aplicação no banco. É só mais uma operação que ele tá fazendo no banco. A gente que é pobre, os pobres idiotas, que não pensam assim, é tudo idiota mesmo. Porque hoje, ó, gente, não dá pra dizer que o cara é desinformado porque é. Porque você tem toda essa informação, pô. Tem um monte de canal aqui que ensina essas bostas pra vocês. Aí fala, ah, eu não sabia. Porque você é desinformado burro. Eu não me acho melhor do que vocês, não. Porque eu também sou pobre e Premium Plus. Mas eu tô em constante aprendizado. Eu não fico sentado esperando. Vendo que o rico tem mais vantagem. Eu quero tentar tirar o máximo. Então, o que que eu faço? Hum, qual aprendizado disso? Aplica. Faz aplicação. Faz aplicação. Mas não tem o dinheiro. Tem desgraça. Pega o dinheirinho. Aplica. Faz umas pequenas aplicações no banco. Quando você for fazer uma operação financeira, o banco já vai dizer assim, olha, esse pobre Premium Plus, ele tem algumas aplicações aqui no banco. Dá um benefício pra ele. É assim que você consegue ter um crédito melhor. E aí você vai galgando até você se tornar um rico ou semi-rico. Ou deixar de ser o pobre Premium Plus. O problema da gente é que a gente não sabe fazer conta. A gente não faz um comparativo financeiro. A gente não tenta se beneficiar do próprio sistema, como eu disse aqui agora. E a gente continua fazendo economia de palito, entendeu? E fazendo as escolhas equivocadas. Não estou falando do colega que fez a citação aí com a pergunta. E eu estou sendo muito generalista. Estou generalizando. Mas que vale todo tipo de atenção e análise antes de fazer uma compra. Pra que você não faça uma compra equivocada, achando que você está fazendo downgrade, mas na realidade você está trocando 6 por meia dúzia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.